Prezados amigos, queridas amigas, estimados companheiros e companheiras que me acompanham aqui na rede da resistência, espero que a qualidade do áudio, que a qualidade do vídeo possa estar chegando bem para vocês. Eu fico abismado, fico perplexo com a capacidade que o Bolsonaro tem de surpreender o povo brasileiro em demonstrações de desapreço pelas pessoas, de desapreço com a vida, de desrespeito com as famílias. É como se ele sentisse uma espécie de prazer quando ele mostra para as pessoas o desprezo que ele tem pela vida e o desprezo que ele tem pela dor das famílias que perderam quase quatrocentas mil, quase quatrocentos mil oficiais, porque sinceramente eu acredito que os números verdadeiros são muito maiores. morreram com as quatrocentas mil mortes oficiais. Sei de muita gente que morreu depois de ter tido Covid, que não entra para a estatística. Morreu de parada cardíaca, morreu de trombose, morreu de insuficiência respiratória. Pessoas que já tinham vencido a doença, mas que por conta dos efeitos colaterais acabaram indo a óbito. Mas, meus queridos companheiros e companheiras, essa atitude do Bolsonaro, junto com outros indivíduos desse mesmo naipe, desse mesmo time dele, quando ele assegura uma placa, nessa placa está escrito lá, CPFs cancelados. Você sabe o que ele quer dizer com CPFs cancelados? Você sabe que gíria é essa? CPF cancelado? Essa é uma gíria de milicianos. Essa é uma gíria de bandidos. CPF cancelado é sinônimo de pessoas que perderam a vida. Quando ele se refere em tom jocoso, em tom de deboche, que o Brasil tem quase 400 mil CPFs cancelados, na realidade ele está fazendo uma brincadeira, fazendo uma piadinha com as centenas de milhares de pessoas que perderam a vida por causa do coronavírus. Quando ele fez aquela piada infame, e aquela gente escrota na volta dele dando gargalhada, na realidade ele estava fazendo uma brincadeirinha, ele estava fazendo uma piadinha, estava tirando uma onda do Brasil ter quase 400 mil óbitos, 400 mil vidas perdidas por conta do coronavírus. Às vezes eu fico pensando, e eu confesso a vocês que eu tenho dúvidas, se de fato o Bolsonaro faz isso porque ele tem prazer em demonstrar o desprezo que ele tem pelas vidas, ou se de fato ele sofre de uma patologia típica de um determinado quadro clínico que leva determinadas das pessoas a não terem qualquer tipo de remorso, a não sentirem a dor alheia, a não sentirem a dor do próximo. Essa característica patológica, ela é conhecida também como psicopata. psicopatia, psicopatia é a capacidade que as pessoas têm não sentirem remorso, não se sentirem responsabilizados por aquilo que elas fazem. vários profissionais da área de saúde têm falado sobre isso, sobre o fato de que o Bolsonaro tem um conjunto de características que são muito comuns em pessoas que desenvolvem esse tipo de conduta que é uma conduta muito perigosa quando a gente encontra ela num gestor público, principalmente em alguém que exerce o cargo de Presidente da República. mas antes de eu continuar falando sobre isso, quero pedir a vocês que estão aqui me acompanhando, que ainda não deram like, vocês possam dar um like, vocês possam curtir, vocês possam me dizer a cidade de onde vocês acompanham a nossa transmissão, como é que tá chegando aí pra vocês, como é que tá chegando aí pra vocês a qualidade do áudio, como é que tá chegando aí pra vocês a qualidade do áudio, como é que tá chegando a qualidade do vídeo, tem que tá chegando aí pra vocês, tem que dar um like, tem muito mais gente assistindo do que o número de likes, tô aqui fazendo esse bate-papo com vocês, pedindo que vocês possam me informar, vídeo bom, áudio bom, que bom gente, vídeo bom, áudio bom, né? Coloque a hashtag aí gente, coloque a hashtag fora bolsonaro, coloque a hashtag fora bolsonaro, me digam a cidade, pra que a gente possa continuar aqui nossa conversa, né? Quem quiser mandar um superchat também, pode mandar um superchat, que ainda não está inscrito, quem não clicou no sininho aí pode clicar no sininho, pode mandar um superchat também aí pra me informar, né? Eu vi hoje uma reportagem que um profissional da área da saúde fez uma análise da postura, da conduta pública, das declarações, das atitudes do bolsonaro, que ele tem uma idade mental semelhante a uma criança de 12 anos, que as atitudes do bolsonaro, que as reações do bolsonaro, que a maneira que a maneira como ele reage diante da crítica, que a maneira como ele reage quando ele ouve a palavra não, a maneira que ele reage quando ele se sente preterido, quando ele tá coado, ele tem uma conduta com características muito semelhantes com o que na psicologia infantil leva profissionais a analisarem que ele tem uma idade mental em torno de 12 anos. Eu ainda não tinha escutado um professor de São Paulo, um professor da USP, comentando que ele não teria capacidade, que ele não seria jamais, se existisse uma espécie de um teste psicotécnico, né? Um teste de sanidade mental como condição para que alguém assumisse a presidência da república, ele jamais seria aprovado, né? Ele jamais seria aprovado num teste psicotécnico, num teste de sanidade mental. Mas agora surgiu esse estudo novo, né? Pensando bem, eu acho que os dois estudos até eles podem ser complementares. Eu acho que não obrigatoriamente os dois estudos, eles precisam ser analisados como estudos que concorrem entre si. Porque ele pode ser ao mesmo tempo uma pessoa com características da idade mental de 12 anos e também ter traços, né, de uma psicopatia. Então, eu acho que, se a gente pensar bem, a Nisse Senna está dizendo que o filho dela tem 13 anos e diz que o Bolsonaro é perverso. É isso. Mas o que acontece, Nisse, é que ele pode ser ao mesmo tempo uma pessoa com características de uma personalidade de 12 anos e também ter traços de uma pessoa psicopática, psicopata. Eu acho que essas duas análises não obrigatoriamente, elas precisam ser compreendidas por nós como análises contraditórias. Pelo contrário, a impressão que eu tenho é que, de fato, são opiniões complementares. Ao mesmo tempo, ele tem uma postura infantil diante da realidade e revela, né, essa característica. São vários os fatores que levam a compreender que ele tem um distúrbio de personalidade grave, né. O problema todo, gente, o problema todo é que uma pessoa como essa precisa de tratamento clínico, precisa de um atendimento médico especializado. O problema é quando uma pessoa como essa está num cargo, como o cargo que ele exerce hoje de presidente da República. se a gente observar na história, os grandes ditadores sempre foram pessoas pequenas. Pequenas não do ponto de vista da sua estatura física, mas pequenas do ponto de vista do ser humano. Figuras como Hitler, como Mussolini, Franco, né, essas figuras eram figuras, todas elas, com distúrbios de personalidade muito graves. Nero, Calígula, só isso é algo. Nero, Calígula, são pessoas que têm distúrbios de personalidade muito sérios. O problema é quando essas pessoas chegam, né, ao poder. E acabam assumindo uma função pública, exercendo um cargo, como é o caso que hoje nós vivemos no Brasil. Sobre essa questão da pandemia, é, Rose, psicopata, talvez, talvez ele alegre, vai levar lá no futuro, talvez, talvez ele vá alegar que é psicopata lá no futuro. Quando quiserem levar ele para Bangu 8, ele e os filhos, eles possam alegar que eles têm todos eles um distúrbio de personalidade, um distúrbio de comportamento, né. Pode ser uma estratégia, hein, Marco Antônio? Pode ser uma estratégia. Olá, Iara Pinto. Olá, Léa Carvalho. Meus amigos e minhas amigas que estão aqui nesse nosso bate-papo informal. Me digam aí a cidade, de onde vocês acompanham a nossa transmissão, como é que está chegando aí a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Coloquem aí para mim, por gentileza, a... Hashtag Fora Bolsonaro, Hashtag Fora Bolsonaro, né. Realmente, realmente, né. Primeiro de maio, primeiro de maio, a gente vai ter muita atividade no Brasil, hein. Muitas atividades de mobilização, muitas atividades de protesto, precisamos fazer um grande primeiro de maio em todo o Brasil. A Rose pergunta para nós aqui, e o Jair da Casa de Vidro? Vocês conhecem o Jair da Casa de Vidro? Vocês conhecem o Jair da Casa de Vidro? O Intercept ontem, gente, o Intercept ontem trouxe uma notícia que é bombástica, né. A reportagem do Intercept ontem, em qualquer lugar do mundo, ela seria tratada como uma bomba. Uma bomba. mas, no Brasil, com essa condescendência que a mídia comercial tem, que a mídia comercial se sente, ela se sente, em grande medida, responsável. Ela sabe, a grande mídia sabe, que sem a sua participação, o Bolsonaro não estaria onde hoje ele está. então, eles acabam minimizando a gravidade de determinadas coisas. Entre elas, essa relação intensa que envolve a família do Bolsonaro com o esquema das milícias do Rio de Janeiro, com a questão do crime organizado do Rio de Janeiro. Então, o site Intercept ontem, ele mostra que depois da morte, depois da morte do capitão Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano da Nóbrega, que é uma pessoa que foi colega, eles foram contemporâneos do exército, o Bolsonaro, o capitão Adriano da Nóbrega, e o Queiroz, o Giovanni Queiroz. o capitão Adriano da Nóbrega acabou se envolvendo mais diretamente no esquema operacional, o Queiroz foi mais cuidado da parte financeira, e o Bolsonaro foi cuidado da parte política da organização. Mas os três nunca se separaram, os três sempre continuaram muito próximos, né? O Intercept mostra ontem que o serviço da inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu identificar, depois da morte do capitão Adriano da Nóbrega, uma série de telefonemas entre os seus comparsas, preocupados com a morte do capitão, preocupado com dívidas, preocupado com questões que ficariam pendentes, e, em um determinado momento da conversa, eles começam a falar sobre a necessidade de procurarem o Jair. O Jair da Casa de Vidro. O Jair lá de Brasília, da Casa de Vidro. Você sabe que o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada, todos eles têm a fachada de vidro. Num determinado momento, um dos outros milicianos que participam da conversa, não fala o Jair, não fala o cara da Casa de Vidro, fala o presidente. Então, vejam bem, essas conversas, elas revelam quatro, quatro coisas. Primeiro, ser amigo do capitão Adriano. O Bolsonaro é. Ser o Jair, que mora em Brasília, amigo do capitão Adriano. O Bolsonaro é. Ser o Jair, amigo do capitão Bolsonaro e que exerce uma função de presidente. O Bolsonaro é. Ser amigo do capitão Adriano, ser Jair, ter um cargo de presidente e exercer a sua atividade numa Casa de Vidro. Também. Nós estamos aqui, obrigatoriamente, falando no Jair Bolsonaro. Não. Nós não estamos obrigatoriamente falando do Jair Bolsonaro. Agora, nós estamos falando que se trata de uma pessoa das relações de amizade do capitão Adriano, chamada Jair, que mora em Brasília, que tem um cargo de presidente e que desenvolve as suas atividades num local conhecido como Casa de Vidro. pode ser outra pessoa? Pode ser outra pessoa? Pode. Será que o capitão Adriano tinha vários amigos chamados Jair, que moram em Brasília, que são chamados de presidente, que trabalham numa Casa de Vidro? Cabe, portanto, as investigações revelarem quem é essa pessoa. quem é esse Jair? Quem é esse Jair? Que os milicianos falam nele, conversam entre ele. quem é esse Jair? Amigo do capitão Adriano. Trabalha em Brasília. Que exerce uma função que permite que eles também chamem ele de presidente. Que trabalha ou mora num lugar que é uma Casa de Vidro. Sendo que o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto são caras dele. Então, o Serviço da Inteligência do Ministério Público, quando ele se deparou com todas essas informações, imediatamente ele parou a investigação. Porque não era de competência do Ministério Público investigar se essa pessoa a quem os milicianos faziam referência seria o presidente da República ou não. e remeteram remeteram estas transcrições telefônicas e essas informações para a PGR, para o Augusto Aras. Que é, por força da Constituição, a pessoa responsável para investigar a conduta do presidente da República. Agora eu faço a pergunta para vocês. Será que o capitão Adriano tinha vários amigos que reúnem todas essas características? Será que o capitão Adriano tinha vários amigos chamados Jair, que moram em Brasília, que exercem o cargo em qualquer lugar, o cargo de presidente, que trabalham no local ou moram no local conhecido como a Casa de Vidro? O que vocês acham? que defendeu e elogiou, exatamente a banda, que defendeu e elogiou ele na Câmara, que os filhos concederam medalha, que tinha a mulher e a esposa, a mulher e a mãe nomeadas no gabinete do Flavio de Copenhague. Bom, os indícios estão aí. Os indícios estão aí, olha, o capitão Adriano da Nóbrega, o colega do Bolsonaro no exército, a mãe e a mulher eram nomeadas no gabinete do Flavio Bolsonaro, esteve durante muito tempo foragido, depois que foi morto a polícia interceptou nas conversas telefônicas, os comparsas dele, fazendo referência de que precisavam procurar um suposto Jair, que mora em Brasília, também chamado de presidente, conhecido como Jair da Casa de Vidro. É o Bolsonaro ou não? Seria o Bolsonaro ou não? Seria o dono da Casa 48, Ana? Bom, eu acho que cabe agora com certeza, já está na PGR, já está na PGR e nós vamos provocar a PGR. Cabe agora as autoridades nos responderem quem é o Jair? Quem é o Jair da Casa de Vidro? Vamos fazer aquilo que a Lava Jato não fez, vamos dar a dúvida, a oportunidade da dúvida. Vamos dar a oportunidade da dúvida. vamos colocar não como uma acusação, mas como uma pergunta. Quem seria essa pessoa? Quem seria essa figura que reúne todos esses indícios, essas características que aqui eu tive a oportunidade de detalhar para vocês. Obrigado, Marco Antônio, Renato Oliveira lá do Recife, benefício da dúvida, exatamente, Maria Célia, o benefício da dúvida. Onde estão os celulares do Adriano? Pergunta o Sérgio Moraes. vamos conceder a eles o benefício da dúvida. Sobre a Micheque também. Sobre a Micheque também. Vamos conceder a todos eles o benefício da dúvida. quem seria o Jair, amigo do capitão Adriano, que tem um cargo de presidente, que mora em Brasília e que trabalha ou reside num local conhecido como Casa de Vidro. Que tinha a mãe e a mulher nomeada no gabinete do filho do Bolsonaro, que foi colega do Bolsonaro no quartel junto com o Queiroz. Quem seria esse Jair? Quem seria esse Jair? Fica aqui a nossa dúvida. Fica aqui a nossa dúvida, Iara Pinto. Será que estamos falando mesmo do Jair da Casa 58? Uma boa pergunta do Manuel. Será que estamos falando do Jair da Casa 58? E atrás do político que era o dono da fazenda quando estava o Adriano, ou outra medida que pode ser adotada? É atrás do dono daquela fazenda. Tem também a história de uma arquiteta, parece que uma arquiteta ou uma veterinária que alugou a casa, alugou uma casa por 50 mil reais em dinheiro vivo na costa do Sauípe, aonde o Adriano foi encontrado. Essa senhora também, até hoje a polícia não ouviu ela. A casa que o Adriano estava, ela foi alugada por 50 mil reais da costa do Sauípe. Agora eu não me recordo se é uma arquiteta ou se é uma veterinária, Mirani, que pagou com o dinheiro à vista. Que pagou com o dinheiro à vista. A casa aonde o capitão Adriano estava, uma mansão num condomínio na costa do Sauípe, foi alugada com dinheiro à vista. 50 mil reais. Cadê essa senhora? Por que até hoje ela não apareceu para depor? Por que até hoje ela não foi ouvida? Creditor de Lourenço, será o Jair aquele enganador dos cristãos? Será o Jair da casa de vidro? Será que está aí a resposta sobre a morte da Marielle? Será que quando nós descobrimos o resultado dessa investigação nós vamos descobrir as perguntas que nunca foram respondidas sobre a morte da Marielle? Talvez sim. Talvez sim. Ruth, talvez nós estejamos no caminho certo. O dono da casa de vidro é um porteiro? boa pergunta Ana Odaine. Gente, quem ainda não deu like, deu like. Quem não curtiu, vai curtir. Quem não me informou a cidade, informe a cidade de onde você está acompanhando. a dona da pensão que o Adélio se hospedou e o Carluxo também sumiu, Manuel Filho. Estamos falando sobre a matéria do Intercept, matéria que saiu ontem no Intercept. Vale a pena vocês conferirem a matéria que saiu ontem no Intercept. com a Pimirim, Fortaleza, Teixeira de Frentas, Teresina, Belo Horizonte, gravado, Gilson. Gilson, Deem uma olhada na matéria que saiu ontem no Intercept. Matéria importantíssima que saiu ontem no Intercept. Trazendo aí informações atualizadas. São Leopoldo. O Gilson de Gramado, o André de Belo Horizonte, o Silvão de Jabuticabal, o Orilon de Campo Grande, o André do DF, o Antônio Marcos de Guapiara, a Sandra, Goi Cocheia de São Leopoldo, o Edinho, a Maria Irací de Florianópolis, o Fábio de Salvador. Quem pode alugar uma casa por 50 mil dinheiro vivo graças a essa pergunta? Janete da Igrejinha, Luzia de Belo Horizonte, Carrido de Peruíbe, Claudirei de Arujá, Francinete de Idaiatuba, Anderson de Campo Formoso, Marcontão de Contagem, Fábio Corrê de Salvador, Nairza de Conceição do Coitera Bahia, Jurací de Guar... Já Guariava, Paraná, Sandra Gouveia de São Paulo, Ei, é o Brasil inteiro, gente. Ivanilda de Campo Grande, Erisvaldo de Monte Alegre, é o Brasil inteiro que se encontra aqui na Rede da Resistência. Gente, um abraço, quem ainda não compartilha pode compartilhar. Uma veterinária, obrigado, Margarete Silva, uma veterinária, uma veterinária que alugou a casa. Temos que localizar essa veterinária. Como é que não acharam veterinária ainda para depor? Quem é que alugou? Quem é que alugou a casa? Uma veterinária alugou por 50 mil reais a casa onde estava o capitão Adriano. Essa veterinária até agora não foi ouvida pela polícia. Um abraço, gente.